Oi pessoal, tudo bom? Hoje, enfim, é o último vídeo do VEDA E eu queria muito, de coração, agradecer a todo mundo que esteve comigo aqui durante esse mês Não foi fácil gravar, como vocês sabem, o canal é bem pequeno Então é só eu que faço tudo, eu que planejo as ideias, eu que crio o conteúdo Eu gravo sozinha, eu edito, então foi um mês muito puxado Infelizmente tivemos dois ou três dias que eu não consegui postar E isso me deixou bem mal porque eu acho que eu poderia ter conseguido os 31 dias E para compensar isso, inclusive, essa semana teremos um especial Então teremos vídeos na quarta, na sexta, no sábado e no domingo, que já é dia normal aqui de vídeo no canal Eu espero que vocês gostem, assim, vai ser um especial que eu digo, não são vídeos especiais Mas são dias, né, que não costuma ter vídeo aqui no canal Porque nossos vídeos são terças, quintas e domingos Então, gente, eu estou aqui emocionada porque eu não achei que fosse acontecer do jeito que aconteceu Eu fiquei muito feliz com o resultado, muito feliz de ter vocês aqui perto de mim Então eu estou muito, muito, muito agradecida por todo o carinho, todos os comentários, todas as curtidas Todos os novos inscritos que vieram por conta do VEDA Muito obrigada, gente, sério Eu faço todos os vídeos com muito carinho, com muito amor E ter essa troca para mim é muito importante, muito especial Mas o vídeo de hoje, gente, eu decidi fazer um vídeo especial Por conta de ser o último dia Eu vou mostrar um pouquinho mais de como é a minha rotina aqui em casa A gente fez algumas mudanças no quarto Eu dou sempre um jeitinho na casa Quase todos os dias eu tenho uma rotina de limpeza Para conseguir manter tudo sempre bem limpinho Então o dia de hoje foi bem especial Eu consegui fazer bastante coisa, não tudo que eu queria Mas mesmo assim eu mostrei um pouquinho para vocês Então a gente acordou, tomamos o nosso café Claro que não pode faltar E a gente foi colocar, gente A prateleirinha que a gente comprou para o nosso quarto Para decorar e colocar alguns quadrinhos A gente já tinha esses quadrinhos aqui E eu queria aproveitar eles de alguma forma Então a gente fez essa compra pelo Mercado Livre E assim, eu achei que o resultado ficou lindo Ficou melhor do que eu esperava E eu confesso que eu até gostei das estampas Dos prints, né, que já estavam nos quadrinhos Não eram os que eu queria deixar Mas vai ficar assim por enquanto Até eu encontrar alguma coisa que combine melhor ali Com o ambiente que eu quero criar Eu fiquei muito feliz também Que chegaram os nossos tapetes A gente comprou tapete para o quarto Para dar esse ambiente mais gostosinho Eu nunca tive tapete no quarto, gente Mas assim, nosso piso é porcelanato Então é um piso frio E agora no inverno, por mais que aqui não seja frio De manhã é sempre mais fresquinho, né? E o piso fica bem gelado mesmo Então às vezes para ir no banheiro de noite Ou para acordar de manhã E colocar o pé naquele chão frio, gente É um pouco tenso Então eu estava louca para comprar esses tapetes Achei num precinho bem bom na Riachuelo E eles chegaram hoje também, gente Olha que felicidade Eu achei que o resultado ficou melhor do que eu esperava Adorei a sensação Ficou bem gostosinho o quarto Que é o que eu quero criar por aqui Cada vez mais um ambiente confortável Gostosinho Onde eu me sinta bem Onde eu me sinta em paz O quarto antigamente não era feio Mas ele não me remetia a essa paz Que eu queria, esse conforto Que é um ambiente que eu acho que tem que ser assim, né? Então agora ele está ficando aí Do jeitinho que a gente quer E eu tenho gostado muito, gente Tem me feito muito feliz essa mudança Já para de tarde e quase à noite Eu fui arrumar a minha sapateira, gente Porque ela estava um pouquinho bagunçada E, gente, eu adivinha Destralhando dois sapatos do meu marido Que ele não vai mais usar Ele ficava ali só mesmo ocupando espaço E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês sabem que esse é o meu fim do dia e eu tô, gente, aproveitando pra dar uma caminhada aqui no condomínio. É bem gostoso. Aqui é um condomínio que é um pouco grande, então dá pra fazer uma caminhadinha bem legal. E eu tenho aproveitado, já que a gente tá em casa, pra fazer essas caminhadas aqui. Quase ninguém mais faz isso, gente. É praticamente só eu. Então é aquele meu momento pra colocar as ideias no lugar, pra ouvir uma música, pra ouvir um podcast, pra assistir um vídeo no YouTube. Eu aproveito pra fazer essas coisas. E assim, gente, vocês não têm ideia de como isso me deixa feliz, sabe? Eu me sinto recarregada. Parece que a mente dá aquela limpada e eu tô pronta pra um outro dia. Então é isso, gente. Essa é um pouquinho aí da minha rotina, da minha intimidade aqui em casa. Um pouquinho das coisas que a gente faz por aqui. Eu queria muito, mais uma vez, agradecer a você que tá aqui sempre comigo, assistindo aos vídeos, comentando, deixando seu like. Muito, muito, muito obrigada. Os vídeos realmente são pra vocês. Eu faço com todo amor e carinho. Então eu fico muito, muito, muito feliz de ter essa troca aqui com vocês também. Fiquem ligados aí nos novos vídeos que teremos essa semana. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.